Uma Fazenda Provada Algo capão do mato serve de abrigo no inverno, da onde tirava o cerno pra arrumar os alambrados. E a videoaula desta música, né, é feita aqui no tom de Lá Maior, original ela é em Si Bemol, tá, mas eu vou fazer ela em Lá pra ser mais fácil pra quem tá aprendendo, né, com certeza é mais fácil pra aprender a tocar. Então, eu tô usando um acordeão aqui que é sampleado, tá, um acordeão escandale, tá, sampleado, então são bem legais, né, esse aqui é o teclado X700, né, teclado muito bom, muito top, ritmo sampleado também, inclusive esse ritmo a gente tem na pasta do bailão aqui, quem quiser adquirir esses ritmos com a gente, a gente tem muita pasta aqui de ritmo pra venda disponível, tá, ritmos e também timbres, né, esses timbres legal, bonito, tem disponível pra venda também. E também esse modelo de teclado aqui, né, o X700, X900, né, a gente também tem eles disponíveis pra venda, já entrega eles pra você sampleado com ritmos na memória, tudo programadinho, que nem esse aqui, né, programadinho que é só você botar a mão aqui e começar a tocar. Tanto esses teclados aqui, que são os mais novos, né, como também os teclados 670, o 463 da Yamaha, né, os modelos da Yamaha aqui, esses teclados a gente tem disponível pra venda, né, então se você quiser, qualquer modelo de teclado aí, entre em contato com a gente, o que a gente tiver disponível aqui, né, pra venda, a gente pode negociar e entregar um teclado já prontinho pra ti, né, com todas as explicações, né, qualquer dúvida que tiver também, a gente sempre tira essas dúvidas também, então já pode comprar o teclado completinho aí, ok? Mas vamos à videoaula, que é o que interessa aqui, tá bom? Então, o ritmo é o choque, o tempo dos anos 162, tá? 162, tá? Então começa aqui, ó. Então, o ritmo é o choque, o tempo dos anos 162, tá? E aí ele repete, né, essa introdução, claro que ela é feita do porca véia, o legítimo é feito com duas, dois acordeão, né, Então ele tem umas entradas diferentes, mas pra teclado achei legal, ficou bem interessante assim, né, ficou bem cheinho aqui e fácil de tocar também Tem vários meios que tu pode tocar, mas eu achei um jeito fácil assim de tocar Então a mão esquerda aqui é Lá e Mi, né, Lá e Mi, muito fácil, né, então é só você voltar o vídeo e assistir a hora que a gente troca aqui, né, Porque é mais fácil assistir o vídeo em tempo normal dele tocando, você vai ver, mas é duas notas aqui, é fácil tocar, depois pega o Ré também, né, Então o Lá ele pega nessa versão aqui, né, esses três dedos aqui, depois muda pro Mi em segunda versão aqui, e o Ré também em segunda versão aqui, fica fácil de você fazer o acompanhamento Então é isso, né, só é praticar bastante que dá pra aprender legal, ok? Então essa é a videoaula de hoje